Atlético e vitória que recebeu um público pequeno no Olímpico e o novo mascote do Dragão tentava incentivar. Início de partida e com menos de um minuto, Breno Lopes desperdiçou boa oportunidade chutando em cima da marcação. Everaldo pela direita cruzou e Breno Lopes desviou para a defesa de Fernando. Aos 36 minutos, Clayton Xavier tocou na medida para André Lima, que só teve o trabalho de empurrar para o gol. O Vitória saiu na frente com André Lima. Nos acréscimos do primeiro tempo, David acertou a trave, quase marcando o segundo para os baianos. Ao apito final da primeira etapa, a galera não poupou Doriva. E colocou o Walter em campo para o segundo tempo. E ele deu o primeiro chute com perigo, mostrando estar a fim de jogo. Bruno Pacheco cobrou escanteio, Everaldo desviou e Andrigo empatou a partida. Mais um gol de Andrigo no Brasileirão, tudo igual um a um. O Atlético buscava a virada. Jonathan levantou na área, Everaldo cabeceou, nas mãos de Fernando. Jonathan pegou forte no rebote, Andrigo chutou errado. Eram três atleticanos e não aproveitaram. Walter na cavadinha para Roger Carvalho. Cabeçada firme, a bola tocou na trave. O Vitória explorava os contra-ataques. E nesse lance, Marcão salvou os atleticanos. Depois, quem salvou foi Felipe no chute de Clayton Xavier. Mas o Vitória acabou marcando com William Correa. Defesa aberta do Dragão. E o time baiano chegou ao segundo gol no final da partida. Jogo encerrado. Atlético 1, Vitória 2.